Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais uma vez a nossa bocada Mais um vídeo, mais um registro Hoje estamos aqui No estado da Bahia Aqui pela BR-101 Chegando aqui na cidade de Alagoinhas Famosa aqui, conhecida como a capital da bebida A capital da cerveja E bem aqui a nossa esquerda Fica a fábrica da Itaipava Grupo Petrópolis E... Aqui logo na chegada A gente já passa Aqui É... Pela fábrica da Itaipava E logo lá na frente É... A fábrica da Heineken também É... Só pra situar Estou aqui, como eu disse Pela BR-101 Sentido norte da rodovia Então pra trás aqui Sentido contrário Ficou aqui Feira de Santana E... Nosso sentido aqui Está naturalmente Alagoinhas Nós vamos passar Por ela aqui agora E sentido aqui É o estado ali de Sergipe E depois Vai se seguindo ali Por Alagoas Pernambuco Toda essa região aqui Do nordeste do Brasil Então aqui Nós já começamos A ver o movimento da cidade Lá O fundo lá É a fábrica da Heineken Então É chamada de A capital da cerveja A cidade da cerveja Das bebidas Alagoinhas aqui No estado da Bahia Logo ali Já começa a se ter acesso Alguns dos acessos Mesmo pra cidade Lembrando que A cidade de Alagoinhas Ela está praticamente Toda aqui Pra nossa esquerda Estando a gente aqui No sentido Norte da rodovia Sentido aqui Ao Sergipe E Alagoinhas É uma cidade bem grande Mais de 150 mil Habitantes Uma cidade muito importante Aqui pra região Pro estado da Bahia Assim como Pra região nordeste E pro país mesmo É uma das Qualidades aí Características É a água A água de ótima qualidade Que se encontra Aqui no lençol freático Aqui nas proximidades Aqui no município De Alagoinhas E outras regiões Vizinhas aqui Então aqui se tem Uma água de excelente Qualidade Então daí Um dos motivos aí também Pra vir pra cá Essas indústrias Que utilizam aí Muito da água A fabricação Dos produtos Assim como A cerveja O refrigerante A própria água A água mesmo Então um dos motivos Pra se terem aí Algumas indústrias Desse tipo aqui Aí tem a distribuição Também Que é facilitada aqui Um lugar estratégico Um ponto estratégico Um ponto estratégico No estado Por aqui Passa Naturalmente Aqui A BR-101 Uma importante rodovia No nosso país Então isso aí Tudo Corrobora Pra instalação Dessas Indústrias Aqui Na região Principalmente aqui Na cidade De Alagoinhas Então aqui Nossa direita Na fábrica Da Heineken Um posto De combustível Aqui Muito caminhão Que Que puxa Aqui Matéria-prima Produto acabado Mesmo Entre outras A atua gigante Da Heineken Pra quem gosta Pra quem consome A cervejinha É um paraíso O pessoal Costuma brincar Passando Em Alagoinhas O lugar da cerveja E E é um fato curioso Porque há um tempo atrás Até um tempo atrás Eu nunca tinha me atentado Pra isso E depois A gente Começa A perceber De fundamental Importância E essa qualidade Essa integridade Da matéria-prima No caso Uma delas A própria água Utilizada Na fabricação Dos produtos E que interfere Muito No sabor Do produto final Eu não Tomo cerveja Não faço uso Mas refrigerante Às vezes a gente toma E muitas das vezes Eu já tinha percebido E a gente percebe Às vezes É tudo padronizado Era pra ter Vamos dizer assim O mesmo gosto Mas às vezes Você toma E tá com um gosto Um pouco diferente Até às vezes Eu olhava ali A data de validade Será que tá na validade Será que tá certinho Tá com um gosto Diferente E Depois conversando Muita gente falou Explicando isso daí Que tá muito relacionado Com a água Às vezes Tem indústrias aí Onde é envasado Nesses produtos E que A água Até ela é boa Própria ali Pro consumo Pra utilização Porém Ela tem outras características As características Peculiares ali Que tornam O gosto dela Um pouco Diferente E esse gosto Ele naturalmente Ele vai pro produto ali Em questão Então às vezes Dá esse gosto Diferente E conversando Com colegas A gente que Bebe cerveja Gosta de cerveja Consome Foi até Um colega aí Que me falou Sobre isso Ah eu gosto De tomar cerveja Em tal lugar Olha onde Que foi envasado Porque se ela Foi envasada Em tal lugar Ela tem um gosto Estranho Aí que eu Raciocinei Falei E é que é mesmo Aí foi pensar No caso aí Do refrigerante Às vezes até Acho que o que dá Pra perceber É mesmo É a Coca-Cola Às vezes Você toma Ela tá Com um gosto Meio forte Meio estranho E pode ser Claro Existem outros Fatores também Que podem Contribuir Para que ela esteja Com um gosto Diferente Ou até Ruim mesmo Mas um dos fatores Possíveis É o lugar Onde foi fabricada E vazada Para depois Distribuir Às vezes você tá Numa região Mas ela Foi Envasada E fabricada Em outra região Do país Ou quer que seja Então apresenta Um gosto É diferente Então aí Mais uma vez Lagoinhas Tem essa Importante Característica Dessa qualidade Da água Sol freático E com essa água De excelente Qualidade Tem por aqui Também Vários rios E até O que Deu nome Mesmo À cidade A presença Desses rios De pequenas Lagoas Aí se originou O nome Alagoinhas Então quando se fala Aqui em Alagoinhas Logo já se pensa Na qualidade Excepcional Da água Na fabricação De bebidas As cervejas Principalmente Refrigerantes E outros Aí E atrás Vem muita coisa Atrás disso Então uma importante Cidade aqui Estado da Bahia Cidade de Alagoinhas Estamos aqui No período Da tarde São duas e meia Agora Quatorze e trinta Marcando Trinta e três Graus Estamos no Mês de novembro Não sei Quando que eu vou Colocar esse vídeo Aí Já tem outros Na fila De repente É É bom A gente até Falar É pra saber Quando que foi Em que época Que foi Realmente gravado Esse vídeo Novembro Aqui de 2023 Tá bem calor Estamos aí Num período Que o calor Tem sido Muito Intenso Aí Na maioria Das regiões Dos estados Aqui do Brasil E aqui Não tá sendo Diferente Porém Eu tava achando Lá em Minas Mais quente Que pra cá Aqui já é Quente mesmo De natureza Mesmo Então a gente Já tá Bem acostumado Eu sempre Tô passando Por aqui A gente Sempre tá Rodando Por aqui Então acaba Que meio Que a gente Se acostuma Com esse calor Mas tá 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 de boa Eu falo Que tá de boa Pra gente Né Tá aqui Dentro do ar Condicionado E tudo Né Mas pra quem Tá exposto Ao sol Aí É complicado Tem que tomar Muito cuidado Dá bastante E cuidar São dias Muito quentes O sol Tá muito Forte Tá um dia Bem bonito Poucas nuvens Poucas nuvens Então tá Bem tranquilo E lembrando Também Que a Lagoinha Está aqui A aproximadamente 120 km Da capital Baiana Cidade ali De Salvador Aqui eu tô Com o veículo Carregado Vindo ali De Minas Gerais Meu destino Aqui vai ser Ali Recife Pernambuco E Sempre que a gente Venha Ou principalmente Que eu venho Estou vindo aqui A esses estados Mais ali em cima Da região Nordeste Aqui Eu sempre venho Aqui pela BR-101 Tem alguns Que optam Por vir Pela BR-116 Seguir Né A dali de Feira de Santana Seguir Na BR-116 Geralmente Até Tucano Ali Depois pega Pra Pra Paulo Afonso E sai também Lá na BR-232 Já em Pernambuco Eu particularmente Prefiro vir aqui Pela BR-101 Do litoral Aqui E Geralmente A gente só passa aqui Eu só passo aqui Quando eu estou indo Já que a volta Naturalmente Tem que ser feita Direto Pela BR-116 Visto que eu sempre Venho pra cá Pra região Nordeste Aqui E praticamente Independente Do lugar Onde eu descarrego Aí Eu vou lá Pra região De Ouro e Curi Trindade Ali Em Pernambuco É o local Ali Carregamento De gesso Capital do gesso Ali Como a gente Costuma dizer E depois Pra gente voltar Aí pra Minas A gente já volta A gente já volta Pela BR-116 É raro É raro Passar aqui na BR-101 No sentido Sul Dela Já aconteceu Sim Já aconteceu Já carreguei Algumas vezes Ali em Pujuca E Pra frente Aqui Não é pra trás Ali mesmo Um dos acessos Pra lá Também E aí Eu desci Aqui Pela BR-101 Mas geralmente Geralmente A gente A gente Só sobe Por aqui Só vai Ali Pra Os estados Mais em cima Ali Aqui Pela BR-101 Deram uma Arrumada Aqui Na pavimentação Da rodovia Alguns trechos Aqui Já Já estão Bem melhores Existem Alguns trechos Nessa rodovia Aqui também Em processo De duplicação Há muito tempo Já se iniciaram Essas obras Porém Até hoje Pouquíssimos trechos Já Contam aí Com A pista Duplicada Pra trás Aqui tem Pra frente Aqui também Tem alguns trechos Mas tem-se Bastante Trecho aqui De De pista Simples Também Bacana Pessoal É isso aí Então Vou finalizando Por aqui Seguindo O meu destino Aqui então Como comentei Primeiramente Aqui é o estado De Sergipe Depois é o estado De Alagoas E finalmente Ali O estado De Pernambuco Capital Recife Ali Onde é o meu destino Final Dessa carga Aqui Bacana pessoal Um abraço Então a todos Fiquem todos Com Deus E até a próxima Se assim Ele nos permitir Onde é o meu destino